Olá pessoal, trazemos os destaques do Jornal da UFES pra você. Seminário discute o consumo midiático de jovens no interior do Brasil. O projeto UFES de Braços Abertos mobiliza mais de 70 alunos no campus de São Cristóvão. Também a universidade oferece bolsas para coro e orquestra sinfônica. Além disso, você sabia que há 535 anos o Vaticano inaugurava a Capela Sistina? Pois é, essas informações você confere no Jornal da UFES às 11 da manhã, com reprisa 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufes.ufes.br Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.